Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Bob e este é o canal Thiago Bob Batera. Conforme prometido em alguns compartilhamentos, hoje nós vamos estar gravando o drum cover tutorial da música Mil Graus. E nesse tutorial eu vou estar explicando passo a passo dos grooves que eu executei ao tocar essa música. Então eu vou disponibilizar para vocês no vídeo as partituras e vocês vão poder acompanhar os grooves pelas partituras. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. 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 1 e, 2 e, 3 e, 4 e 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 E aí, pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado do tutorial e se você gostou dê um joinha, dá aquele like importantíssimo para fortalecer o nosso canal aí, beleza? Compartilha o nosso vídeo, mostra para os seus amigos e até a próxima. Grande abraço!